Bom sair papai, vai depois. Vem papai. Vem. Você vai dirigir o carro? Vem meu filho. Vem pra cá, vem. Oh meu Deus do céu. Vem devagarzinho meu filho. Oh meu Deus. Dirige então. Aqui é a chave. Toma a chave então e dirige. Vem papai. Vem meu filhinho. Então tá. Então eu fiquei sozinho. Fiquei sozinho então.